Fala galera, eu sou o Léo Soares, ó, primeiramente um feliz dia dos pais pra todo mundo que você aproveite e curta o domingão com o seu pai, curta com o seu filho e tô aqui pra trazer um recado importantíssimo pra vocês, a nossa promoção já tá valendo, então você que é filho, quer presentear o paizão, você que é pai, quer se dar de presente, né ou que você quer dar esse curso de presente pro seu filho, já tá valendo a promoção, por apenas 50 reais você adquire o meu curso de cavaquinho, que vai te levar do zero você que nunca pegou no cavaquinho, né, muita gente tem dúvida, ah Léo, mas, é, comprei o cavaquinho há um mês, há dois meses, o curso vai me ajudar, eu vou conseguir aprender com esse curso sim, gente, o curso é pra você que não sabe nada mesmo, ou você que já toca, mas de repente tem aquela batida assim, ó as acordes mascados não consegue entender a troca de acorde, aonde você vai trocar o acorde, a hora certa, né, o momento correto de trocar o acorde então no curso eu passo tudo isso pra vocês, passo a passo, o acesso é vitalício, tá, você paga uma única vez e tem o total suporte comigo lá no grupo do Telegram, acho que eu acabei de bater aqui no microfone mas é isso, gente, o pessoal já tá aproveitando, o link tá aqui embaixo, e uma outra coisa, todos os cursos, todos os meus produtos na verdade, dicionários de acordes e batucados para acompanhamento, também estão com super desconto hoje então aproveita, é o dia pra você evoluir de vez no cavaquinho, e óbvio, esse material você não vai estudar hoje você não vai estudar amanhã, você vai ficar aí meses treinando e evoluindo com tudo que tem lá no meu método, tá tô te esperando, um ótimo domingão, espero que vocês curtam muito, aproveitem não vai ficar o dia todo estudando cavaquinho também, aproveita com seu pai, aproveita com seu filho e qualquer dúvida, comenta aqui embaixo, ou me chama no Instagram, arroba músico leo soares, tá os links estão aqui embaixo, fui!